A 8ª Conferência Municipal de Assistência Social de Nanuque aconteceu na tarde desta quarta-feira. Funcionários da Assistência Social, do CRAS, do CREAS, da Convivência da Melhor Idade, do Conselho Tutelar, representantes do Executivo e Legislativo, da CDL, da Polícia Militar e da População, se reuniram no objetivo de traçar metas para melhorar e desenvolver os trabalhos sociais do município. Este momento é importantíssimo para a história da nossa cidade e ainda mais para a história da assistência social. E o tema muito abrangente desta Conferência de 2011, que é a consolidação dos SUAS e a valorização dos trabalhadores. Nós estamos aqui para sair com proposta, com delegados, para uma conferência regional em Teoflotone e, posteriormente, a estadual em Belo Horizonte e finalizar com a nacional em Brasília. E estamos aqui para fortalecer esses vínculos, para fortalecer e engariar mais meios para a melhoria e a valorização dos nossos trabalhadores da assistência social. A psicóloga e coordenadora-geral do CRAS de Teoflotone foi a palestrante da tarde. A Conferência de Assistência Social é um marco histórico nas políticas públicas. É aqui que partem propostas que vão ser executadas de melhoria para os trabalhadores e para os usuários da política de assistência. O soldado Almiro apresentou os trabalhos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar em Nanuque. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui na 24ª Companhia, a cada dia vem primar pela assistência social, onde muitos trabalhos são desenvolvidos, como, por exemplo, o PROERDE, aqui na cidade de Nanuque, o POP, que é o Programa de Proteção Integral à Criança e Adolescente, o Programa Fica Vivo, onde a Polícia Militar tem, a cada dia, buscado a sua integração com a sociedade, fazendo o seu trabalho de prevenção. A vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores também participou do evento. Vejo, assim, um trabalho de grande importância que a Secretaria vem desenvolvendo em nossa cidade, juntamente com todos os participantes, vem desenvolvendo um belo trabalho junto à nossa comunidade. É muito importante e a Câmara sempre tem, assim, acompanhado o trabalho e a gente vê que tem tido grandes resultados em nossa cidade. O tema da conferência foi concilidar os SUAS com a valorização dos trabalhadores e a qualificação da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios. Acrescentou muito para todos nós aqui, porque nós estamos saindo daqui mais enriquecidos, desde o início da história da Constituição de 1988 até os dias atuais.